Menino, mas eu tô ouvindo mais ele. Cuida, menino. Cuida, que o Biro Botafogo tá por aqui ainda, viu? É, Biro Botafogo. Já dez horas. É, dez horas, viu? Dez horas. E o rendimento é o mesmo. Biro Botafogo e Pirulito, tá por aqui, ó. Pirulito. Tá por aqui, o quebrado. O quebrado tá aqui, ó. Pirulito. É. O Xervéi tá lá do outro lado. O Xervéi tá ali, lá em Xervéi. Levanta a mão aí, Xervéi. É isso aí, rapaz. Biro Botafogo, viu? Dez horas. É. Hoje é 21, viu? 21 de abril de 2020. Bora, meu tubarão. Olha o tubarão. Ali tem um pombo, ó. É, o pombo tá ali, o pombo. O GPS tá lá mais, mais lá na frente. Aqui tem o Sky. É, Sky. Quer ver? Bora, meu Sky. Bora, meu filho. Tá por ali. É o outro tapete dele. Olha, Sky. E ali tem o, o Biri Biro. É o Canto Fino, né? É, o Canto Fino. E o Biro Botafogo tá por aqui. Delegar o vídeo. E aí E aí E aí